Alô galera, aqui quem fala é a Dedê Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal, antes de tudo Não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like e ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os babados E bora falar de Dani Mendes, que acabou o mistério Brasil, é sua nova transformação Ela fez tanto suspense, deixou tudo em off, para quê? Para soltar no vídeo né gente, como a Dedê tinha falado que dá uma segurada na audiência Pois é Brasil, então ela soltou o vídeo hoje, fez um procedimento nos lábios e mudou sim a cor de suas madeixas Deixando o cabelo como era no comecinho do canal Quem já viu algum vídeo da Dani, onde ela tinha o cabelo rosa Pois é Brasil, ela voltou àquela época da juventude e pintou o cabelo novamente de rosa Brasil Pois é, foi a cor escolhida por ela e todo mundo sabe que é a cor preferida da Dani né gente Será que combinou com a Dani Mendes de hoje? Eu achei uma cor muito bonita, mas ao meu ver, Dedê Nascimento não combinou tanto com ela galera Combinava mais na época, no comecinho do canal, onde a Dani era mais jovial né gente Eu acho que uma morena iluminada iria realçar mais a sua beleza Mas aí é o meu posicionamento né gente Porque gosto é igual nariz, cada um tem o seu né A gente não pode querer que os outros usem a mesma coisa que a gente gosta Porque eu não colocaria rosa no meu cabelo Pois gente, já vou fazer 40 anos né Mas a Dani ainda é nova e se ela quis pintar de rosa Aí já com ela né gente As escritas acharam lindo e maravilhoso as novas madeixas da sua adorada Dani Mendes E deixa aqui o que vocês acharam gente Vocês minhas tutuquinhas gostaram ou não da nova cor do cabelo de Dani Mendes? Então tanto suspense, será que valeu a pena Brasil? Não sei hein, isso eu quero saber é de vocês Então vamos aguardar a cena dos próximos capítulos Porque gente, a Dani também ficou na dúvida do morena iluminado Então vamos ver se ela vai permanecendo rosa Ou já já tá mudando de cor nas madeixas de novo Então tchucas, o vídeo foi esse Espero que tenham gostado E deixa aqui nos comentários o que vocês acham E se você for novo ou nova Continue aqui comigo Fiquem com Deus Bye bye E até a próxima